Eu sou Cíntia, presidente da Associação Serrado de Pé. Eu sou da Agricultura Familiar, da Reforma Agrária, eu sou assentada. Eu sou filha de agricultor, então desde sempre o meu ambiente é esse, é viver realmente na roça. E hoje, como atual presidente, eu vejo como isso é importante para o nosso bioma em si, para toda essa questão. Tenho experiência própria, meu esposo, ele é baiano. E eles vieram justamente da Bahia para o Goiás nessa procura de bem-estar. Porque lá era um lugar muito seco, então eles vieram para cá. Porque eu sabendo que no Goiás existia abundância de água, e graças a Deus nós temos. Hoje a gente tem um coletor também, que eles procuram ficar nos seus territórios, mas tem muito essa questão, como a gente leva a água, como nós iremos tirar o nosso sustento em relação a água mesmo, a água potável. Que a nossa preocupação hoje é essa. Se a gente não tiver água, se as comunidades não tiverem água, se a gente não preservar essas nascentes, futuramente eles vão ter que migrar novamente. A mensagem que eu deixo para a COP, Hoje nós temos o cerrado e ele é uma grande potência de água para todo mundo. Então isso é bom. Então a gente tem que pensar em restauração, nós temos que pensar em preservação, nós temos que pensar em todo o quesito de vida humana, no bem-estar. Então se hoje nós moramos aqui, se hoje nós estamos aqui, é que nós pensamos, nós percebemos que aqui tem como a gente se manter. Então se a gente juntar todo mundo, juntar esforços para preservar o cerrado, preservar a Mata Atlântica, e sim, todos os nossos biomas, todo mundo vai viver bem, vai se deslocar se quiser, não vai ser obrigado, não vai ser obrigatório. Se a gente não tiver água, nós iremos deslocar, se todas as pessoas não tiver, vai ter que ir para onde? Então é isso, é a gente cuidar de onde nós estamos, cuidar do nosso bioma, que assim todo mundo vai estar bem.